Oi pessoal, no vídeo de hoje, a minha saco cheio de surpresa. O que vocês acham que tem aqui nesse saco? Comenta aí embaixo. Eu vou ensinar um pouquinho para vocês comentarem. Aida, já comentou? E bem, hoje é o dia 8. O que está? E já arrumou aqui. Pronto. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Não esquece de não perder nenhum vídeo novo. Então, a gente vai começar o vídeo. Bem-vindo ao canal da Alice. Vamos. O que será que tem aí dentro, hein, Alice? Não sei. O primeiro desafio vai ser você conseguir abrir isso aí. E aí, vamos lá? Vamos. Ah, estava com um lacinho bem facinho, né? Sim. Abre e mostra. Apenas o saco de fogo de uma boca. Qual que é a nossa? Você é muito esperta. Mostra para o pessoal com a boca do saco. Vamos ver o que tem aí dentro, pessoal. Olha! Tem enfeite de Natal? E tem doce? Vamos logo abrir isso aí, Alice? Vamos? Vamos! Vamos! Eu vou pegar a primeira coisa. Eu vou pegar assim, porque eu não quero olhar. É esse. Hum! Esse aí estava dando para ver a pontinha dele, né? Eu estou escondendo. O que será que tem aí? Hum! É difícil abrir esse negócio. Abrir. Cadê o pote aqui? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu estou escondendo. Uma peça desse tamanho, porque eu não estou desse tamanho. Ué! Ai, ai, ai. É bem grandinho, Alice. Vamos abrir? Vamos abrir a cor. Olha que na embalagem de cereja. Será que é cereja mesmo? Será? Será que ele é rosinho? Ou será que ele é vermelhinho? Vamos descobrir. Eu não sei o que ele é rosinho. É vermelhinho. Vermelhinho ou rosinho? Será que ele é um chicote? Vou colocar um pãozinho, que é chicote. Coloquei no pratinho e vamos ver o que tem mais aí dentro. Não tem gosto de cereja. Tem gosto de bala de cereja. Hum! Tem papel pra cá. O que mais? Ele não vem lá no furo. Ah, eu peguei? Sim! Deixa eu abrir aqui e vou jogar aqui. Ah, é bala, é isso? Não. Não? É chocolate. Eu acho que é bala? É chocolate. Eu acho que é bala. Chocolate. É M&M. M&M é chocolate, né? Você acha que eu não sei? O que você acha que eu não sei que tem M&M de amendoim? O que será, então? Esse daqui é de chocolate. O que vem no pacote aqui, não tem que não ser assim, ó. Bolinho ou amendoim? É do quê? Então, é M&M de amendoim. Deixa eu abrir agora e vou jogar aqui daqui. Pessoal, eu acho que a Alice ganhou. Foi um saco cheio de doce, sucinho. O que mais vocês acham que tem aí, pessoal? Comendo? Eu achei um pãozinha aqui. Ah, e uma bolinha lá. A bolinha de Natal que você deixou cair. Nem deu bola pra ela, tadinha. Ah, tadinha tá. Pode tirar, filha. Daí de dentro também há. Mais um. Dois. Vou pegar aqui a chocolate. O que será que tem aí dentro? Não sei. Tem uma bola. Hum, surpresa. Mostra pro pessoal a caixinha. Pra gente ver qual surpresa que pode vir aí. Eu tô com medo de tirar ele porque eu já tenho quatro. Nesse bichinho aqui, olha. Eu já tenho quatro. Por isso que eu tô com muito medo de repetir. Deixa eu abrir. Papel aqui no pote indicar. Mãe, pode passar ele? Ah, então põe ele. Põe ele. Põe ele. Você já viu? Olha, eu não quebrei. Ele quebrei um pedacinho aqui, mas ficou aqui. Deixa eu colocar o chocolate aqui e vou quebrar ele. Olha como ficou minha mão. Agora vamos ver qual brinquedo é. Eu acho que não é repetir. Ai meu Deus, que difícil de abrir. Eu tenho que abrir que é louco nesse negócio. Ai meu Deus, pessoal. Alice não consegue abrir o pote. É repetir o pote que eu já ganhei. Mas não. O que é isso? É um anel. Ô gente. Ô gente. Eu já tenho um desse. Só que não é assim. Dessa cor é outra tampa. Mas aqui dessa tampa é. Vem um anelzinho. Olha que fofinho é de cristal. Maltido. Isso daqui faz assim. Aí faz assim. Aí quando a gente quiser, isso daqui é uma pulseira. Quando a gente quiser, a gente guarda o anel na pulseira. Tem que ainda montar. Peguei mais uma coisa que é quando a gente acaba aqui. Que dá pra ver. Eu tô tentando abrir. Mas vocês sabem que esse negócio aqui é muito difícil de abrir. Porque o meu mundo tá toda melado. Que difícil. Gente, eu vou ficar tão fina. Eu tô tentando abrir esse negócio. Nossa. Eu vou abrir pra você, Antônio. É. Isso mesmo. Mostra pro pessoal que tem a setinha pra abrir. Tô tentando abrir. Olha lá onde tá a setinha. Tô tentando abrir esse negócio. Tô tentando. De doce. De doce. Doce. Olha o próximo. Agora eu vou arrebentar isso. Vou deixar assim. Vai puxando tudo desde dentro. Eu tô indo lá no fundo. Você quer achar só as surpresas hoje. Doce, né? Eu ganhei um tubinho pro pessoal. Olha que fofinho. Esse tubinho foi uma vovó lá da escola que a mamãe trabalha que fez. Ficou tão lindo. Não ficou, Alice? Ficou. Então manda um beijo pra ela. Fala obrigada. Um beijo pra fazer uma escola, minha mãe. Eu tô aqui. Ai. Agora eu vou pegar mais. Eu acho que tem mais dois. Será? Ou será que tem um brinquedo aqui? Não sei. Ou será que tem um negócio de Natal? Ai. Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Tão lindo. Nossa. Que fofinho. Que fofinho. Claro. Boa. Que fofinho. Tá de cabeça na rádio. Ate o. Awww. Que fofinho. Que fofinho. Bonitinho. Olha que eu peguei Eu peguei Eu peguei essas duas coisas que eu peguei Peguei Não tem 3 coisas aqui Eu peguei 2 coisas Você pegou 2 de uma vez? Olha que eu tirei Ele está despencando O negócio Eu peguei essas Essa Jujubinha É um outro tubinho Que foi uma outra mamãe Lá da escola que fez também Olha que lindo que ficou Muito bonitinho O outro de papai noel E o outro de amor Isso, vamos agradecer ela também Obrigada tia, eu amei Então vamos abrir? Vamos Olha minha mão está escorregadinha Não é por causa desse pote não Olha que lindo Mais Jujubinha É? Como se gosta? Eu vou me lembrar de mim Agora eu vou fechar Fechar aqui Agora eu vou colocar o Tiki Taki E aí pessoal Achei que é isso que ia conseguir abrir O que é isso? Saiu tudo Saiu tudo Peguei dois Oh Ainda bem saiu na cadeira Fugiu Foi na cadeira Eu vou fugindo de você Hummm A balinha está fugindo de você, Alissa, ela não quer ser comida. E agora? Socorro, socorro. Eu não quero sair, eu não quero sair. É difícil tirar esse negócio. Ela nunca vai sair, não? Você só acha que Alissa vai ficar com essa bala presa ali, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Já aproveita para comentar. Eu quero participar do sorteio. Não perca o nosso sorteio no dia 20 e já também se inscreve no nosso canal. Enquanto isso... Ah, parabéns. Teve uma boa ideia, né? Teve uma boa ideia. Vamos ver o que mais tem desse saco? Vamos! Nossa! Devei uma coisa só. Que pena! Já está acabando? Já acabou. Levanta de novo, Alissa. Levanta. Tinha um monte de bolinha presa e você nem viu. De novo. Você nem mostrou o que tinha aí para o pessoal, Alissa. Olha aqui. É com o patinho. Eu acho que esse pato ficou bem gostoso, hein? Agora eu vou contar esse negócio aqui que eu esqueci. O que é que eu tô falando aqui? Ô, Fujão, você não confunde de mim, hein? Eu comei 3, 2, 1 Tudo isso na boca, Lili? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, até o próximo vídeo Foi muito legal A Liz não pode falar, hoje eu vou me despedir por ela Um beijo, pessoal, até a próxima